O Show Magazine TV esteve na sede da FAS do Campo Cumprido para a entrega da doação de equipamentos e acessórios para a Casa de Maria, oferecido pela ação solidária do Grupo Soropitimista Internacional Clube Batel Curitiba. Dentre as inúmeras ações que o Grupo Soropitimista S.I. Batel vem desenvolvendo, algumas delas são para essas ações caridosas e sociais, como é o caso hoje aqui, né? Conta um pouquinho pra gente, eu sou tua presidente aqui, a Dona Lenine de Jesus, qual é essa manifestação de vocês para com a FAS e esse trabalho de vocês com a Casa de Maria? Nosso trabalho é contado muito para ajudar mulheres e meninas. Nós descobrimos que a Casa de Maria é um lugar que abriga mulheres vítimas de violência doméstica, muitas vezes até com os filhos dela lá. Então, nós visitamos a Casa e vimos que as condições, o mobiliário estava antigo, os eletrodomésticos desgastados. Então, nós temos um grande projeto junto com a FAS de 96 itens, se não me engano, que estão sendo hoje doados lá. Nós pedimos os recursos à sede do nosso clube, que é nos Estados Unidos, e recebemos de lá e estamos doando todos esses itens hoje com muita alegria. Parabéns pela tua gestão, pelo teu trabalho e continue assim. Obrigada, muito obrigada. E obrigada por você, que é nosso parceiro sempre na divulgação. Eu que agradeço. Quem conversa com a gente é a Adriana Lopes, ela que é coordenadora da Casa de Maria. Explica pra gente o que é, definitivamente, o que é a Casa de Maria, Qual o impacto que vocês tiveram agora com o recebimento de toda essa solidariedade pelo Grupo Sorocitista? Então, a Casa de Maria, a unidade de acolhimento, atende mulheres em situação de violência doméstica, em conjunto com seus filhos. Então, nós atendemos a mulher que está em risco, ela fica por um período lá na unidade, até se estruturar e poder ser reinserida na vida social. e juntamente com seus filhos. Então, a gente procura organizar a vida dela nesse sentido. O impacto dessas doações vai ser muito importante, porque nós estamos com a Casa em funcionamento já desde 2006 e os materiais que nós temos lá, fogão, geladeira, já estão em condições precárias. Então, essa doação vem para realmente qualificar o nosso trabalho, requalificar, fazer com que as mulheres que estão lá possam ser atendidas de uma forma mais digna. Então, para nós foi uma emoção, a gente está muito feliz com essa doação. Conversamos agora com a presidente da Fundação de Ação Social, a Elenice Malzoni, que recebeu as homenagens do Grupo Soropitimista Internacional, S.I. Batel. Conta para a gente um pouquinho dessa parceria, que a gente pode dizer assim, e do que aconteceu hoje aqui. Eu acho que essa parceria vem coroar todo um esforço, todo um trabalho que já foi amplamente solidificado em Curitiba. A Pousada de Maria, que foi a grande destinatária de todas essas, são 99 itens eletroeletrônicos que nós ganhamos, e essas ações vão ser duplamente beneficiadas. Primeiro, porque nós vamos conseguir renovar todos os nossos equipamentos, e segundo, porque aquela proposta é merecedora desse trabalho. Então, esse grupo que teve nessa doação, o Clube Soropitimista, que está fazendo um trabalho e que são um clube de pessoas muito dedicadas, é um clube totalmente sério, de muita competência, e que realiza um trabalho social magnífico. Então, nós nos sentimos muito beneficiados e muito honrados com toda essa ação de doação que nós tivemos aqui pela FAS. Parabéns pela tua gestão e continue com esse teu trabalho, para a gente poder estar aqui mais vezes e também comentar isso na TV e passar para todos nós. Nós que agradecemos a Prefeitura Municipal de Curitiba, pelo prefeito Rafael Greca também, da mesma forma, e ter toda essa rede de parceiros só vai realmente engrandecer nosso trabalho solidário de Curitiba. Curitiba que merece todo esse esforço, todo esse trabalho solidário. Muito obrigada. Conversamos agora com o prefeito que recebe, por parte do grupo Soropitimista Internacional S.I. Batel, esta bela homenagem, esses trabalhos todos relacionados à mulher e à casa de mulher. Eu sou muito grato às Soropitimistas Internacionais, que estão em Curitiba, reunidas em três clubes, e em especial aos clubes Soropitimistas do Batel, a doação de todo o equipamento para a Pousada de Maria, a casa que a cidade de Curitiba mantém desde 1993, para mulheres vítimas de violência e seus filhos em situação de violência. A doação Soropitimista, acolhida pela Fundação de Ação Social da Prefeitura, de geladeira, freezer, fogão, eletrodomésticos, equipamentos de cozinha, equipamentos de copa e equipamentos de convívio diário, vai tornar a Pousada de Maria modernizada e muito mais acolhedora para essas mulheres que, sofrendo violência familiar, têm que deixar o seu lar para ficarem sobre a proteção da justiça. Eu agradeço, Gustavo, que você tenha vindo filmar isso para mostrar para outras Soropitimistas o exemplo de Curitiba e que deve ser seguido, porque o otimismo é o perfume da vida. Obrigado, prefeito. Estamos juntos. Obrigado, Tiago. Estamos juntos.